Olá meus amores, tudo bem com vocês? Adivinha o que eu vou fazer hoje? Eu quero que vocês façam junto comigo uma lasanha de berinjela. Eu vou mostrar os ingredientes primeiro para vocês. Espera aí. Como é que eu viro a câmera? Então, né? Bom, aqui eu tenho... Ai gente, não vai prestar. Não vai prestar, é porque eu não sei fazer essas coisas. E agora? O que eu faço aqui? Eu tenho que virar. Como que eu vou virar isso aqui? Sei não. Sim? Então, eu vou mostrar primeiro... Ai gente, tá tudo errado. Vou mostrar primeiro os ingredientes que eu vou usar para fazer... Aqui eu tenho molho de tomate, queijo. Deveria ser de mozzarella, mas só tinha prato. Então, eu vou fazer com o prato. Presunto. E aqui... E aqui a berinjela, que eu já dei um susto nela. Tirei o amargo e dei uma... Fervura nela. Tão vendo? Bem fácil. Bom, gente, faltou o queijo ralado, porque também não tinha. Eu moro antes aqui, aqui no jardim, tinha um supermercado. Agora não tem. Então, gente, é horrível, porque, por exemplo, hoje eu tava precisando de queijo ralado. O que que acontece? Não tem lugar nenhum. Então, eu teria que sair e ir lá para o Imbú, para o mercado, para comprar. Por isso que eu gosto de fazer estoque. Mas como o Lu não tá aqui e ele que vai comigo no supermercado, eu não consigo andar sozinha, né? Eu ainda tenho um pouco de pânico andando sozinha. Então, o Lu que tem que ir comigo. Bom, gente, eu já mostrei as ingressões. Ah, tem outra coisa. Eu faço também um molho branco para misturar, que fica também muito bom. Se vocês não gostarem de berinjela, essa misturinha, esses ingredientes, vocês podem fazer com a massa também, como eu fiz aquele outro dia, que eu mostrei até a lasanha pronta para vocês. Aqui eu... Ah, esqueci de mostrar. Eu tenho o azeite. Que eu vou primeiro untar a forma para não grudar a berinjela. Eu gostaria que vocês acompanhassem o... Ai, eu ponho a mão na frente, gente. Nossa senhora, só por Deus. Meu Deus do céu, me ajuda, senhor. Já saiu o dedo, saiu tudo. Bom, mas é assim que vai ficar. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a montagem, tá bom? Tá bom? Primeiro, eu vou dar com um pouco de azeite. Agora, um pouco do mudo vermelho. Estão acompanhando? Gente, eu vou aproveitar e comentando para vocês uma coisa. Ai, gente, eu fui responder alguns comentários do vídeo e tem muita gente que falou, poxa, Rani, por que você não fala do meu? E eu acho que essas pessoas estão ficando assim, chateadas comigo por eu não ter respondido. Mas eu não tenho como responder num vídeo todas as perguntas. Fica complicado. Eu leio, mas eu chego da escola, ainda vou fazer janta, vou fazer um monte de coisa. Então, fica um pouco prejudicado isso. Tenho respondido na medida do possível. Tem muita gente fazendo umas perguntas excelentes que eu vou responder. Gente, isso é meio atrapalhado, meu irmão. Tá vendo? Eu tô colocando a primeira camada de berinjela. Essa berinjela aqui, por exemplo, eu cortei muito grossa. Então, vai ficar meio desproporcional. Eu sou perfeicionista, gente. Eu gosto das coisas perfeitas. Bom, agora eu vou pôr... Ó, eu lavei a mão, tá? Vou pôr a camada de presunto. Olha, essa berinjela, pra ela ficar mais light, vocês podem usar ricota amassada. Sabe? Amassa bem a ricota. Nessa hora aqui, é a hora que eu ia colocar o molho branco. Mas, não tem leite suficiente pra eu fazer. Eu vou ter que dar um jeito de sair com meu irmão pra poder fazer compra, porque senão não vai dar certo. Agora, eu ponho outra camada de molho vermelho. Queijo. Deveria ser de mozzarella, mas o meu irmão só achou prato. Então, eu falei com prato mesmo. Vamos ver como... Eu nunca fiz com prato. Vamos ver como é que vai ficar o paladar. Gente, eu gosto muito de cozinha, sabe? Mas, eu acho que cozinha, ela demora muito. Seu tempo na cozinha, pra você fazer um negócio bem gostoso, ela demora pra você... Fazer os pratos que eu gostaria de fazer. E mostrar pra vocês. Tanto é que eu tô mostrando pra vocês. Eu pus uma caixa ali, pra botar o celular em cima da caixa. Muito male male, dá pra vocês enxergarem isso. Mas, até eu poder... Ah, gente, tem uma coisa. Olha, parece, se tudo der certo, eu vou estar ao vivo hoje, respondendo perguntas, com a Dani Delano, com o Emerson. Mas, vamos ver primeiro se vai dar certo, né? Eu não posso falar nada pra vocês assim, porque eu não sei se vai dar certo, se não vai. Ah, deixa outra coisa. Eu comprei muita mussarela, muito presunto, porque a noite eu tô querendo fazer um lanche. Que eu também vou gravar pra vocês. É delicioso. É com pão puma. Aí eu mostro pra vocês. Bom, mais uma camada. Agora vamos ao presunto. É, eu não fiz muito grande dessa vez, porque... O meu cumulãozinho não tá aqui. Mas... Ai, meu Deus, ainda bem que eu desliguei o fogo. Gente, vocês não tem noção. Olha. Ontem eu queimei feijão. Pra tirar da panela de pressão. Aquele preto que ficou... Meu Deus, fiquei quase duas horas. Bom, agora eu venho com outra camada de... Mulo vermelho. Agora, bastante mussarela, porque essa é a última camada. Ô, filho, por que caiu? Pesou? O que aconteceu? E a Júlia aqui no meu pé, porque ela quer queijo. Eita, o esfomeado. Ai, gente, será que vai dar pra vocês verem direitinho o que eu tô fazendo? Acho que não, né? Ai, gente, bom, eu tô conversando com vocês. Eu não estaria... Aqui, fazendo alguma coisa sem conversar. E eu adoro conversar. Bom, quero ver se esse vídeo vai hoje ao ar, né? Por quê? Agora, pra finalizar, eu ponho mais um pouquinho de mundo vermelho. A berinjela, gente, se a gente não tirar o amargo dela, a comida não fica tão saborosa. Fica uma amadinha da berinjela. Por isso que eu deixo ela de molho um pouco na água com sal, com vinagre. Agora, essa lasanha deveria eu colocar queijo ralado por cima. Mas, infelizmente, no momento não tem. Então, agora eu vou cobrir com papel alumínio. Não se esqueçam que papel alumínio, o que fica do lado da comida, do lado da comida, é o brilhante. Que esse não deixa grudar. Ah, vai ficar muito boa. O meu arrozinho já está pronto. Gente, já montei a lasanha de berinjela. E espero que vocês gostem da minha lasanha. Quero aqui deixar um beijo. Ah, eu vou gravar mais dois vídeos hoje. Se Deus quiser. E ele adquirir. Tá bom? Quando ela estiver pronta, eu vou tirar a fotografia. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo.